Tá gravando aqui, né? Aí, ó, espera! Olha a foto! Olha a foto! Fazer o que eu tô montando pra fazer aqui, Mariana, e tá aqui pra vocês. Então, hoje... É, o clube de copo, né? E amanhã, vou gravar um vídeo, jogando vídeo, que eu vou no mercado nova, tá? É, vou jogar o GTA, uma rama de guarda aí pra vocês, tá? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e deixa o seu like, a meta de ver aqui, 100 minutos, que você já consegue, que você foi muito incrível, e também rodou a vinheta. Então, gente, bora começar o vídeo. A foto, a foto... Esse aqui, ó, é só achar com a foto. Fala, é... Fala, fala 10 mil likes. Por favor, 10 mil likes. É, como... Ah... Fala, ia... Apertar o sininho... Quanto, ele tá longe. Agora... Agora, ele vai gravar, gente. Espera, espera, espera. Espera, espera! Eu vou mostrar pro pessoal. Não, eu fiz tudo. Ó, gente, ó, ele mesmo vai se gravar, ó. Ele mesmo se gravar, ó. Ele mesmo se gravar, ó. E eu fiz. Ele mesmo se gravar. Ele também tem um canal, gente. Coloca aqui no link da minha descrição, que o meu irmão também tem no canal. Quer dizer, ele mesmo que tem um canal, mas amanhã ele vai mostrar. Fica batendo foto, assim. Ele pode ser... Eu vou colocar outra coisa, que isso aqui tá muito... Me gavar não! Gente, eu vou colocar... É... Esse canal aqui, que eu gosto muito de assistir. Canal, série de jogo, eu acho que é o MES2. Para de me gavar! Pessoas que não gostam de parar. Não temos tempo pra dois. Por isso, quando ela aparece, com tensão... Vai começar agora. Vai começar agora. É isso que eu acho todo dia. Deixa vocês pensam que... Vocês pensam que tá de noite, mas não tá. Tá de dia. Tá de dia. Tá vendo? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Bolívia. Eu tô aqui em cima, gente. Não tô fazendo nada. Mas, ó. Eu vou tá... Eu vou tá... Eu vou tá sustentando essa bolinha aqui, ó. Boa da Copa do Mundo 2.000 e... E esse aqui, ó. Ó, gente. Espera, deixa eu mostrar. Ó. Ele que tá... Se gava aí, se gava. Olha aí, gente. Ele mesmo sem gava. Ah! E nós estamos aqui... Na nossa torre. Na nossa torre. E tá... Nós estamos na casa na ave. Tá lá no quintal, né? Tá. Eu quero ficar perto desse... Desse bebezinho aqui. Tão... Tão... Tão lindo. Só 10 mil likes. Esse brinco aqui é meu. Fala oi. Pô, fale oi. Senão eu tomo o bico. Direito. Ai. 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 Pronto. Falou oi. Agora se gava. Ai, gente. Ai. Eu acho que eu tô com 400 e pouco inscrito. É 400 e pouco. Olha, meu Deus do céu. Esse menino é mais melhor do que eu. Meu Deus do céu, gente, ó. Ah. 500 mil inscritos? Deus me livre. É que... Agora aumentou, gente. 450 inscritos. Pode ser. Eu vou ver. Eu vou ver... Eu vou ver... Meu... Não, pegou outro. Deixa eu ver aqui. Quanto é que eu tenho? O menor do que é pequeno? Olha, olha... Espera, espera. Deixa eu ver quanto eu tenho aqui. Deixa eu ver... Eu vou ver... Seiscentos... E cinquenta e pouco. Nossa. Você vai ver... Eu vou ver... Eu vou ver... Esse aqui é o canalzinho. Fica tudo... Tá, sacasar... Legal, coloca aí... Que tio foi esse aí, vai. Deixa eu colocar... Que tio foi esse. Eu coloco... Ah, tô saindo aqui. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar aí. Que tio foi esse. Vai, que foi esse? Só pros pessoal ouvir mesmo. Quando é que o tio foi esse aqui? Que não, né? Que não, que não. Que não, né? Não. Que tipo foi esse? Se foi assim, lá ou não? Tipo, é... Ó. O do... Que tipo foi esse, viado? Que tipo foi esse? Que tal a raça? Que tipo... Eu sei. Já sei. Todo mundo tá feliz? Tá feliz! Ok. Foi a que pediu. Eu falei, eu quero sair. Corre, dança. Dança lá no chão, dança. Vai lá dançar aí. Vai dançar lá no chão, vai. Mostra aí pro pessoal. Vai dançar, dança! Pula! 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 Ah! Pode pule! Pula! Pula! Tá bom aí já? Tá bom. Vou mostrar. Tudo. Pula! Assiste! 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 Tá endoidando, né menino? Eu odeio essa música. Eu odeio. Mas é o jeito. Mostra aqui pra câmera. Mostra. Aqui a mostra pra câmera. Ó. É isso que ele quer. É isso. É isso. O que foi? Não tá gostando não? É isso. É o que é menino? Vale. Vale. Uó. Ou o que é menino? Olha, olha, olha pra câmera Tá, sorri Muito simpático esse vinho Agora bora mexer o drone Gente Isso daqui é um drone Gente, mas eu fico segurando o drone Tchau drone Aqui A lava desce Gente, eu vou mostrar Onde eu tava o tempo todo Tava bem aqui embaixo E o drone se mexendo Olha o que ele faz Eu dou pra ele, olha o que ele faz Pegamos Tchau, 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 tchau